Bom, eu gosto muito de viajar e acho que conhecer a língua do local para onde a gente está indo faz muita diferença. Quando eu aprendi francês, aqui na Aliança Francesa, uns anos depois eu fui para Paris e eu me lembro até hoje, com muito carinho, quando eu chegava nos lugares e dava bonjour, bonjour, abre sorrisos na França, os franceses te recebem muito bem, foi muito bacana. Então, aprender francês faz toda a diferença.